Alex é produtor de eventos lá em Rio Branco, no Acre. Ele conta que por indicação de uma colega, resolveu comprar 12 passagens aéreas em uma agência de turismo aqui de Goiânia. Para uma banda, queria fazer um show lá em Rio Branco. No primeiro momento ela foi muito receptiva, fez o orçamento para nós, os preços realmente estavam em conta e as condições que ela nos colocou também foram boas. E nós ficamos satisfeitos, então agora a gente já tem uma referência de uma agência de viagens. Foram mais de 13 mil reais, como mostram os valores pagos através de cartão de crédito. Alex disse que faltando um dia para o show, o produtor da Artista ligou dizendo que as passagens não existiam. Ele entrou em contato com a dona da agência que o convenceu a repassar mais 20 mil reais, como mostra o recibo de transferência. Ela falou que a alternativa era o que? Era nós enviarmos o dinheiro para comprar as passagens de Campinas, porque o grupo da Bruna Viola estava em Campinas, e ela compraria as passagens de Campinas para Rio Branco e devolveria o dinheiro na semana seguinte para nós, já que a gente já tinha pago todas as passagens. Um mês antes a gente já tinha pago. Segundo o empresário, só as passagens de ida de São Paulo para Rio Branco foram compradas. À volta, ele teve que comprar. O dinheiro também, que deveria ser devolvido na semana seguinte, não foi. Ele então tentou fazer a negociação com a dona da agência, parcelando a dívida em quatro vezes, ou então que ela fizesse o pagamento através de passagens para outros artistas que tinham shows na cidade, o que também não aconteceu. E agora, ele já nem consegue mais contato com a dona dessa agência. Alex liga no celular que dizem ser dela. Este número de telefone não existe. Por favor, perifique o número de escado e dente novamente. E depois, no telefone fixo que seria da empresa. Este número de telefone não existe. Também já mandou mensagem numa das redes sociais. O empresário então resolveu vir à Goiânia e procurar a agência. Na consulta pelo número do CNPJ, o endereço da VIP Tour Produções e Eventos aparece no setor Celina Parque. Mas lá, não existe nenhuma agência com esse nome e nem outros lugares que disseram que ela poderia ter se mudado. Pedimos informações, disseram que ela estava instalada num shopping. Fomos a esse shopping. Chegando lá, a recepcionista disse que há sete meses ela já tinha saído de lá. Passou seis meses e saiu de lá. Descobrimos através de um parceiro nosso aqui, que produz shows aqui em Goiânia, um novo endereço que ela poderia estar funcionando. Fomos a esse endereço. Não estava mais lá funcionando a empresa. Por último, a informação foi que a dona da agência estaria no exterior e agora trabalha com intercâmbio. A única esperança é que na delegacia do consumidor, Alex consiga resolver o problema. O delegado já descobriu outras ocorrências contra a dona dessa agência. Os próximos passos agora é fazer um levantamento pormenorizado desses registros e saber se essa atividade empresarial estava sendo utilizada para fins de cometimento desses crimes. A gente pode analisar, por exemplo, a prática do crime de estelionato ou até mesmo, no mínimo, o crime de publicidade enganosa. O delegado agora vai abrir o inquérito. O primeiro passo após a instauração é exatamente tentar localizá-la, ouvir a versão dela em relação a isso, a disposição dela em efetivar esse pagamento ou não, para que nós possamos saber se houve aí uma falência, uma quebra da empresa ou se de fato a empresa foi utilizada para fins ilícitos. E por isso, a gente pode saber se houve aí uma falência, uma quebra da empresa ou não, A CIDADE NO BRASIL